Olha, o Carro Fácil conseguiu baixar a taxa pra você, é isso mesmo, carros acima do ano de 2008, tem taxa a partir de 0.99, isso mesmo, taxa a partir de 0.99 no carro seminovo, e a entrada você pode parcelar no seu cartão de crédito, então é a oportunidade que você estava esperando pra trocar de carro, e eu vou trazer preço pra você, papel e caneta na mão, anota! Esse é um Corsa Sedan Classic Life 1.0, motor VHC Flex 2008, ar quente e desembaçador traseiro por R$18,900, ou entrada mais 48 parcelas de R$349,00, é parcelinha pequenininha pra você, parcela de geladeira aí pro seu orçamento, vamos lá! Fiesta Hatch Street 1.0, 4 portas 2002, desembaçador, limpador traseiro, tem vidros e travas por R$10.900,00, ou 48 parcelas de R$399,00, sem nada, sem nada de entrada, nós estamos aqui na Comendador Franco, que é Avenida das Torres, pro número 6307, telefone 330566, e tem o site usadoscarrofácil.com.br pra você, corre!